O O O O O O O O Na golfeira te sai chanex É o ouro branco, o pó mágico e o poder de um Rolex Na favela com fome atrás dos Nike Air Max Os canela cinzenta que não tem nem cotonex Os MC das antigas é dinossauro T-rex Pra fazer bobaginha colhe ali com Drontex Pra zoar na rua com os cachorra é pex Pex E as princesinha na noia de um papel faz louco Ah! The Krasja UX Duas lajes é triplex No morro os moleques do vapor Os irmão que tão com fome desce três marmitex Sabão de troco, não é fomfomco, protex No almoço o Sodex Meu advogado é o Alex Esse jogo do bichê contra a venção Mega Sena ilusão pra colar com durex A resposta de chegar garante seu retornex Dei coranguizaconecticotex Atrás de um vernix pra mandar por SEDEX Zona Sul é o universo de vagabundo FLSX É que eu não tô de tricotex E eu também não tô com medo de lãzex A ideia do projeto do Arte do Movimento é ensinar parkour na periferia Ele foi escrito e ele é administrado pelo grupo Monkeys of Sampa Que é um grupo de parkour da região do Grajaú Que treina aproximadamente dois, três ou quatro anos dependendo do participante Então a gente tem bastante experiência já com as técnicas E a ideia é difundir o parkour na periferia Então a gente atua em dois céus O céu Vila Rubi que fica próximo do Grajaú E o céu Casablanca que fica perto da estação Vila das Belezas Qual que é a ideia do projeto em si? O principal objetivo Bom, o parkour ele começou em São Paulo, no Brasil Por volta de 2004, 2006 Ele já tinha sido criado na França em 1980 Só que só veio se popularizar aqui pela nação Somente nesse período Começou com uma febre na internet Eu acho que o Youtube começou a ter mais acessos Mais ou menos por volta, depois de 2000, 2002 E o pessoal começou a gravar, achou legal, interessante A movimentação do parkour E falou, ah, vamos gravar vídeos de parkour Começou a divulgar, eu acho que nesse período Aí o pessoal aqui no Brasil viu, achou interessante Começou a aprender sozinho E começou essa febre Aí agora, quase dez anos depois Tem diversos grupos em diversas regiões Inclusive aqui na zona sul de São Paulo O Monkeys é um dos principais grupos O objetivo realmente do projeto Como eu estava falando É difundir o parkour na periferia Porque como a gente viu O parkour ele é uma atividade de alto custo Então a maior parte dos participantes Que tem condição para pagar as aulas de parkour São, querendo ou não, da burguesia, digamos assim Então, a gente sabe parkour E por que não ensinar o parkour de graça Popularizar para os jovens que estão tão acostumados a jogar bola Andar de skate E mostrar o que é o parkour Porque todo mundo pensa que parkour é só ficar pulando de um lado para o outro Fazendo mortal Ou sei lá, eu não vou fazer parkour porque eu vou me machucar Não, parkour ele tem uma base de movimentação da ginástica olímpica E uma base de movimentação do circo Então existe uma biomecânica correta para você fazer a movimentação Tem tanto a parte física do parkour Das técnicas de movimentos Quanto a parte psicológica Você aprende a ter prudência Você aprende a ter disciplina E é isso que a gente trabalha com os alunos aqui Todo mundo tem esse preconceito com parkour E ninguém sabe qual é o objetivo do parkour Então a ideia do parkour é você sair de um ponto A ao ponto B Do jeito mais rápido possível Então por isso que a gente usa essas técnicas de movimentação E trabalha essa questão psicológica também Para você não acabar se machucando Você aprende o movimento Quer se mostrar para os outros Só que geralmente isso não dá muito certo Aqui em São Paulo você pode observar Que a maior parte dos participantes de parkour Estão localizados nos grupos A maior parte dos grupos que praticam parkour Ficam na Paulista, na Vergueiro, na Consolação Geralmente na parte mais nobre de São Paulo Por quê? Existem grupos e academias de parkour Que são excelentes Só que eles cobram uma mensalidade Que não é tão acessível para todas as classes sociais Como principalmente o pessoal da periferia O pessoal que tem baixas condições financeiras Não tem condições para pagar 100 ou 150 reais Numa mensalidade Então o grupo, o Moffers of Sampa A maior parte dos integrantes dele Participou de um projeto social No seu Cidade Lutra, no Casablanca Chamado Aventuras Urbanas Que era um projeto de parkour e outros esportes radicais Financiado pela Red Bull Então a gente aprendeu toda a técnica de parkour Aprendeu toda a questão de fortalecimento A questão de prudência, responsabilidade E fixou esse leque de conhecimento no nosso grupo Só que a gente sempre marcava treinos por São Paulo Pela periferia, pelas áreas nobres E o pessoal sempre se interessava Falava uma noção de eu posso aprender parkour E a gente via que a demanda estava crescendo Então surgiu a oportunidade do VAI De financiar um projeto Projeto cultural, nesse caso sociocultural E a gente viu isso como uma grande oportunidade Para difundir o nosso conhecimento Digamos assim Aumentar a matriz cultural da região, da periferia Porque você olha para os lados Só tem quadra, só tem esporte com bola Só tem skate A galera ela quer fazer parkour Mas não sabe como fazer e onde fazer E eu muitas vezes não tenho dinheiro para isso Então a ideia do Arte do Movimento O objetivo é ensinar parkour de graça De um jeito de seguro e certo E mudar a visão e o preconceito que as pessoas têm sobre parkour Para se popularizar cada vez mais na região Na periferia principalmente Olha, o parkour ele não tem essa questão de exclusão de faixa etária Tanto uma criança ela pode aprender a fazer parkour Quanto um idoso, uma moça, um menino, qualquer pessoa Porque o parkour ele é fundamentado tanto na ginástica, no circo Quanto num tipo de atividade física Chamada o método natural Antigamente, por volta do começo do século XX Tinha um educador físico do exército chamado Georges Bé Que ele era francês Ele defendia um jeito natural de fazer atividade física Onde o homem ele deveria voltar às suas raízes naturais Escalar, nadar, caminhar Ou transpor obstáculos Então o parkour ele nada mais é do que voltar às origens naturais do homem Então não existe limite de idade, de sexo O que você tem que ter é treinamento, fortalecimento Toda pessoa começa, toda pessoa pode fazer parkour Porque os movimentos do parkour são inspirados nos movimentos dos animais Nos movimentos que os nossos ancestrais talvez poderiam ter feito acidentalmente Numa caça, numa fuga Então essa biomecânica ela é natural para o nosso corpo Bem, eu conheci o projeto graças ao Douglas O Douglas Alonso, ele foi coordenador desse projeto Ele chamou a gente um dia A gente do pessoal do Monkeys Para a gente começar um projeto de parkour Se chamava, uma iniciativa que se chama Projeto Vai O governo dá um patrocínio para a gente E a gente consegue implementar esse projeto numa comunidade Isso é muito importante para questões sociais E ajudar as comunidades Bem, eu tenho uma certa interação com meus alunos Um pouco diferente É muito comum Eu tento sempre levar muito para a amizade Eu tento mostrar que existe a hierarquia, professor e aluno Mas tento manter um profissionalismo Mas sim uma amizade Tanto que eu peço para eles Questão de boletim Essas coisas para ver se eles estão indo meio no colégio Para ver se o projeto está atrapalhando ou ajudando eles E realmente ajudou Alguns trouxeram E ajudou bastante Bom Para mim O projeto começou com o Douglas É, Douglas, né Bobão, parceiro Tipo, Monkeys of Sampa A gente tem um bom tempo já de correrias, brincadeiras juntos Até que um dia ele chegou Falou, Gil Estou com um projeto A gente Eu dei uma pesquisada e encontrei o Vai Que é um programa do governo Do qual ele ajuda Ele ajuda você com uma verba, né Você apresenta um projeto para ele Sociocultural Que possa agregar água à comunidade Que você possa divulgar e ajudar Que é uma coisa que possa, de certa forma, fortalecer Aonde você pretende atuar, digamos assim Foi uma coisa interessante Só que, não vou negar A princípio, eu parei e pensei Meu, será que rende, meu? Dá aquele medo Mas conforme foi indo Foi fluindo Juntou todo mundo As reuniões O começo Tipo, o começo é aquela coisa chata Tem que ir reunião Tem que marcar o que a gente vai fazer Como vai ficar Mas conforme o tempo vai passando Entre os alunos Aí você vê aquela conquista Tipo, seu aluno começou do zero Não sabia nem como subir em cima de uma coisa Como pular Como cair Como rolar Tipo, as coisas básicas O princípio E você viu, moleque Que hoje em dia Ele já tá saltando Já tá mandando uma manobra super difícil Meu, isso é uma coisa super interessante Você poder Trazer isso pra uma comunidade Ainda mais o parkour Uma coisa que é Tipo, desconhecido Poucas pessoas conhecem Parkour, o que é isso? Aí você tem que relembrar Parkour é aquele negócio Que você dá mortal Que você pula de um prédio pro outro Tem todo esse miticismo Em volta do parkour Porque o pessoal conhece o parkour Como aquele esporte Que você pula de um prédio pro outro Você dá mortal Mas você trazer isso pra uma sociedade Mostrar, tipo Empurrar, falar Parkour não é isso Não é o que você viu naquele filme Parkour tem toda uma filosofia Parkour Meu, o parkour é uma coisa linda Tipo, você pode Pra mim Eu comparo o parkour com uma dança É... Os saltos Meu É uma coisa que você não tem Você não tem uma limitação É tudo Flui O parkour é como dançar Só que, tipo Eu sou a dança E os muros são as músicas Tá ligado? E junto a gente Vai dançando junto Que isso é uma coisa linda E cabe a você saber Como empregar isso Como associar isso Essa música Essa dança Todo esse embalo Que tem pra você E você ensinar isso Para os seus alunos Você vê os seus alunos Dançando com você Digamos assim Você adaptando o ambiente Você leva ele Hoje nós estamos no céu Casablanca Pelo menos os meus alunos São do céu Casablanca Nós temos um espaço bom? Temos Super dinâmico Espaçoso Temos total cobertura do céu Ajuda muito Mas você levar os alunos Para um lugar diferente Tipo, uma coisa O exemplo O céu Casablanca A gente já se acostumou Estamos lá há muito tempo O pessoal Acostumou Já sabe um dia Onde ir O que fazer Como fazer Fica fácil Mas você leva eles Para um lugar novo Uma coisa diferente Meu Levar eles para um mundo novo Uma música nova Até porque eles já sabem Aprenderam tudo isso em casa Agora você vai jogar eles na rua No mundo Vamos viver Vamos aprender Vamos tirar o nosso conhecimento de casa Vamos deixar de engatinhar Para começar a pular Vamos saltar Vamos fazer parkour Meu Não tem mais o que dizer Isso é a essência Você viver Faço parte Da cultura vitalícia Que o governo jamais vai querer Pra você ver Munido de papel e caneta Me oriento e represento Quem se sente na letra No lapso da vida Inserido feito praga Faço minhas rimas Feito alguém que bebe água Confira Tudo que respira Conspira num palmo de atenção Correria boa Eu sei que flagra as palavras O coração Camuflado, deslocado Entre a luz e a escuridão Eis o ponto de equilíbrio Que a rima denuncia A injura de um irmão A vida exige Atos e acatos E cada um Com a sua sina Sobre essa terra Que nunca lhe Falte disciplina Qual foi o seu primeiro contato Com o parkour Tiagão? Bom, eu tinha Começado a ver o filme B13 Tipo Vi a movimentação dele Meio diferenciada Muito calculada E achei legal no caso E eu estudava no céu Cidade Dutra Onde começou o projeto Do meu professor Jonas Que era Chamado Aventuras Urbanas E lá comecei a pegar a base Aprender mais a filosofia Do parkour Aprender o que era Tipo Não só uma coisa mais física Mas como uma coisa Muito mental também Aprender a ter um controle O parkour representa Alguma coisa pra você Além dos movimentos? Sim, representa Como uma filosofia de vida Tipo Mais que um hobby Seria como Sei lá Um instinto Você solta o instinto Que você tem Entendi Bem natural E qual a importância disso Na sua vida? Ah, é uma coisa que É assim Tipo Eu não fico em paz Não fazendo Mas fico em paz fazendo É aquela coisa que tipo Te perturba Quando você tá Sem fazer nada Tipo Você fala Meu Tenho que aprender esse movimento Tenho que me superar Cada dia mais Tenho que aprender aquilo Isso Pra usar mais vezes Diferenciar cada movimento Um do outro No caso O objetivo na vida Seria servir o exército O exército brasileiro mesmo? Brasileiro Definir a sua nação É E Você acha que o parkour Vai ajudar você a alcançar isso? Com certeza Tanto aspecto físico Quanto mental também Ajuda bastante Por que o mental? Eu acho que tipo Quando você vai praticar o parkour Quando você aprende os movimentos Ele se torna mais instintivo Tipo Você aprende a trabalhar mais rápido O movimento Antes de fazer Porque as vezes você pensa Três movimentos na sua frente E você ainda tá longe deles E você já calcula Você já sabe o que fazer? Isso Aí você leva isso pra vida Como você ficou sabendo das aulas? Eu fiquei sabendo através do Eric Ele falou que tava tendo aula aqui à noite E aí eu falei Ah, eu vou fazer Porque eu fazia antes na escola Sozinha? Não, eu e meus amigos Ia lá no parque também Mas sem ninguém ensinar nem nada? Não O que você sabia fazer? Ah, fazer... Eu sabia fazer ticotáque, acredita? É? Agora eu parei E o que você achava que era antes? Achava que era só ficar pulando? Não Pra mim Parkour era Tipo É pra... É um jeito mais rápido Pra... Não sei Chegar no lugar Tipo No ponto alto O que você aprendeu já de frente? O que você sabia antes? Bastante coisa É? Aham Quais momentos você aprendeu? É... O... O Monk O Monk Eu... Eu vou te chamar lá Aquele lá que eu faço Que eu não... O Cash É o Cash E... O... 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 O que é o meu peitão? É... O Gate, né? E... Mais alguns aí Que eu não vou me dar Qual foi o seu primeiro contato com o Parkour, Jonas? Então... Eu vi o meu primo pulando De um lado pro outro E fiquei curioso pra saber O que que tava acontecendo Aí eu comecei a conversar com ele E ele falou que era Parkour E eu... Achei muito da hora E comecei a participar também E o que o Parkour Representa pra você? Ah... Pra mim o Parkour É uma forma de expressar os... Os meus sentimentos De... De expressar tudo o que eu tô sentindo De aproveitar a cidade Da forma que... Que eu quiser É... De... De ver sempre um obstáculo como... Como algo que não vai ser impossível Mas... Que eu tenho que tentar Que eu vou conseguir passar por ele Então, além do movimento Esse... Isso representa alguma coisa pra você? Sim Então... Além de ser uma forma de... De me expressar, né? É... É um algo divertido Então... Em vez de estar em casa Só... Jogando videogame Eu prefiro muito mais Estar aqui Praticando Ao ar livre Aproveitando um pouco mais também Da natureza E da cidade, né? Como você ficou sabendo Qual foi a faca das aulas? Fiquei sabendo Que eu não... Doca, né? Trabalhou comigo Na loja de videogame Aí... Eu sempre quis participar, né? De esses grupos E ele me falou, né? Ele me incentivou Ele falou que era legal Que ele ia fazer um treino Lá na onde ele O apartado dele morava Aí eu fui, né? Pra conhecer Pra saber como que era Aí eu fui assim Que eu descobri Mesmo assim A arte de parkour Você já tinha visto Em algum lugar antes? Já Eu tinha um menino Um colega meu lá Que ele praticava, né? Só que ele tentando Era criança Não sabia o que era isso Aí... Depois que eu fui saber O que era parkour Depois que eu conheci Vocês O BK E das aulas Você foi o BK Que te falou Mas você começou A vir pra cá O que você aprendeu Já de diferente? A gente falou Antigamente Na escola Eu pulava Os corrimões da escola lá Muito bem E ainda caia Ainda pra jogar Mas aí eu aprendi Bastante coisa O que você aprendeu já de diferente Aqui na aula? Quais movimentos? Ah, o que eu aprendi bem Assim foi no look O big, o dash Os vault O que é o vault normal mesmo E várias outras coisas A gente livre Como fazer rolamentos Essas coisas assim Mudou alguma coisa Além da técnica Assim que você aprendeu Por exemplo O pensamento Que é o parkour Pra você hoje? Sim, mudou muito O que é? A ideologia Minha ideologia Antigamente Quando eu me conhecia Era diferente Pensava que era só Sair pulando Pra qualquer lugar Hoje em dia não Hoje em dia é uma arte Você tem que saber Quanto é o seu limite Quanto não é o seu limite Se você é pro lado Engarço Você tem que saber Se você vai se machucar Se não Não é da pessoa Você aprendeu A ideologia É muito muito Se eu me parque não Se eu me parque não é o seu limite Ei não pag어� URL Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri